O primeiro encontro com Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Agora, o segundo encontro é Step 9. Tudo não está abaixo da profissão divina. Todas as pessoas maldosas vão ter que desligar a ficha e fazer corto à tomada. São burras que não sabem o que estão a fazer. Exatamente. Obrigado por tudo. Tamásseio. Fica. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?